Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania, hoje não tô, ontem eu não pude fazer vídeo, nem hoje tô podendo fazer vídeo lá fora porque tá muito frio e tá parecendo que vai chover, então não consigo ficar lá, então vou fazer vídeo aqui, aqui fica um pouco escuro, né, tem que se até editar, fica um pouco mais claro, mas aqui é aquele leucidário de barro, né, onde todos os vasos de barro estão e tem muita floração, tá? Olha que linda essa Deep Secret, olha que maravilhosa essa planta, ela é uma planta bem grande, ela é uma Falenopsis Midi, mas a folha cresce assim numa proporção gigantesca, né, nem parece uma Falenopsis Midi, e ela vem perfilhando, ó, e aí ela dá esse cacho, ó, de Falenopsis, ó, de flores, ó, olha que lindo e a floração nem se fala o quanto que é bonito, como fica esse cacho, é amarelinho, com esse fundo bem vinho, olha que bonito aqui, eu tenho acho que três plantas dessas, porque a primeira vez que eu vi já tá com bem um ano que eu tenho essa planta aqui, tá? Então a primeira vez que eu vi, porque é apaixonado, porque eu gosto muito de brancas e amarelas, e aí eu já trouxe imediatamente, foi da exposição lá de Sorocaba, que eu fui, então eu trouxe, ó, ela tá comigo há mais de um ano, já tá bem enraizada aqui, ó, esse vaso de barro, e ela floresceu, e esse ano, é, eu vi muitas dela pra vender, tá? Parece que no ano passado foi quando lançaram ela, mas vieram poucas unidades, mas esse ano eu vi bastante dela pra vender em vários lugares, em vários orquidários, também em supermercado, e aí eu fui e comprei mais duas, né, porque tava bem, bem barato o preço, quando eu fui, que tava quase passando a florada, eu acabei comprando por R$29,90 essa planta, e essa aqui que eu comprei, no ano passado eu comprei ela por R$70,00, pra você ver como que muda, né? E olha, não me arrependo, é uma planta muito linda, é a Deep Secret, algumas pessoas vendem ela como perfumada, mas ela não é perfumada, tá? Mas não deixa de ser linda por conta disso, olha que planta maravilhosa. Eu ainda tenho esse simbídeo aqui, florido, olha que lindo esse simbídeo. Esse é um dos simbídeos pendente, eu tenho bastante simbídeo plantado no chão, mas os pendentes também são os que mais me atraem, olha que linda a floração. Então, pra você que mora em áreas que o simbídeo pode florescer, é muito bom você investir em simbídeo, que é uma planta rústica, né? Tá sempre dando novos brotos aí, a planta tá sempre bonita, e trazendo florada, né? Bem fácil de ser cultivado, mas precisa de uma variação de temperatura para que possa florescer. Aqui eu tô com muitas artes florais para abrir, eu vou te mostrando algumas das flores. Olha essa Phalaenopsis montrey, olha que linda. Eu tô olhando porque eu tinha visto uma coxunilinha aqui, então quer dizer que tá na hora de eu passar o evidência novamente, né? Porque a gente não pode deixar essas pragas aumentarem aqui, mas nessa época de frio, né? Alguma das pragas começam a aparecer no arquidário da gente, então a gente sempre tem que estar de olho, passando enxofre toda semana, e aqui no caso eu vou passar o evidência, né? Pra que não se alaste dessa praga. Olha que maravilhosa. Phalaenopsis montrey. Aqui todo mundo diz que é vermelha, mas não tem nenhuma vermelha ainda. Aqui a única que tem um tonzinho de vermelho é a Taisu Kumik, né? Que é a única que eu vejo realmente que ela é vermelha. Mas não deixa de ser linda. A Montrey é muito bonita. Olha isso daqui, gente. Essa planta eu peguei pra recuperar, sem floração, mas eu deixei a arte floral, ó. E aí na pontinha veio saindo só essa floraçãozinha, só pra que eu pudesse colocar o nome, pra me ver que Phalaenopsis que era. Mas aí eu deixei florescendo e olha, vieram mais duas artes florais. Aquela coisa que eu falo pra você, eu só replanto quando já tá enraizado, né? Fica bastante tempo aqui na minha casa, no vaso que elas vêm. E aí acaba florescendo, porque a gente não mexe na floração. E essa aqui tá com muito tempo florida. Essa aqui foi uma daquelas mudas que eu comprei lá do Sidney, ó. E já veio com duas artes florais. Tá até já passando a floração. Essa é a Phalaenopsis phantom. Olha que linda. Muito bonita. Essa aqui ainda é daquela... Lá, ó. Eu deixei as duas artes florais que vieram, só uma essa e essa. E ela tá vindo com mais duas artes aqui, ó. A planta nem sente, porque ficou bastante tempo no vaso que ela foi comprada. Aí depois que ela enraizou, que eu coloquei ela aqui, ó. E ela tá aí, florescendo lindamente. Outra planta que eu acho muito linda é essas Surfsong, ó. O Asian Coral. Olha que maravilha dessas plantas. Essa aqui é só uma... Ela veio com essa haste aqui, eu cortei. E aí veio a floraçãozinha, porque a gente compra sem floração. E a gente vai deixando pra ver que flua, né? Mas ao longo disso, ela enraizou, ó. Bastante. E ela tá com uma outra haste aqui atrás, ó. Pra florescer. E outra dela floresceu já aqui, olha que linda. Olha o tamanho dessa floração. Olha que perfeição de flores. É muito linda, né? Essas que são cor de tijolo, né? Muito bonita. Aqui tá abrindo essa floraçãozinha branca, ó. Tá com duas hastes. Essa lá, esse lado já abriu. Essa aqui tá começando a abrir, mas olha que bonitas as brancas. Pra cá também, eu vim e comprei sem floração. E tá abrindo essa maravilhosa aqui, ó. Não lembro o nome. Mas é muito bonita. Essa aqui é uma marshmallow. Olha que linda, que diferente. A gente vai ver até mais botões aqui embaixo, ó. Isso tudo é planta que eu pego sem floração, tá? Então ela vai... Eu vou deixar as pontinhas com as hastes. E aí elas vêm florescendo. A gente vem depois descobrindo quem são. Olha que cacho de falenópolis mais bonito aqui desse meu cultivo. Belíssimo, belíssima. Olha que lindas flores. A caixa orangina tá há muito tempo florida. Tá até começando a passar a cor da florada. Muito tempo florida mesmo. Olha a planta, que coisa linda. Aqui tá começando a sair essa florzinha, essa calendoscópia. Eu tenho muita calendoscópia. Que na época que ela saiu, eu fiquei muito apaixonado por essa cor. Então eu acho que eu tenho umas 20 dessa. Onde eu vi, eu trazia, né? Olha essa aqui, gente. Saindo com duas hastes aqui. Tem duas hastes lá. Tá saindo mais duas aqui. Uma planta com quatro hastes florais. Isso tudo é adubação, tá? A maioria das minhas plantas estão com quatro hastes. Três hastes. Coisa assim que eu nunca vi. Essa aqui tá começando a passar a floraçãozinha dela. Foi manchada de adubo aqui, ó. Olha que lindo. E esse tronco de falo? Tá começando a querer enraizar. Olha o tanto. Começando a querer enraizar. Olha a calendoscópia aqui de novo. Ali de uma roxinha ali no fundo. Olha essa planta que linda. A folhagem. E ela é uma trepadeira. Então ela vai enramar por volta dessas plantas tudo. Vai ficar bem bonita. Pra cá, olha essa sogo vive. Lindíssima, né? Essa moringa. Essa outra da moringa aqui é uma branca. Maravilhoso, né? Olha o tanto de haste floral ali em cima. Pra abrir ainda. E aqui é bem protegidinho, ó. Tem um sombrite ali. Aqui também. Entra um pouquinho de ar, né? Mas não estragam as flores. Olha essa haste aqui. Uma flor muito grande. Olha, quase o tamanho da minha mão. Olha que linda aqui. Mais botões pra abrir. Aqui atrás, grudadinho nela. Olha como é que essa aqui é diferente. Pelórica. Tá vendo que a pétala aqui de cima é bem dobradinha, ó. Olha que linda essa planta. Nem sei o nome. Nem sabia que tinha isso. Agora que eu vim aqui. Porque eu demoro vir aqui. Olha que maravilha, gente. Dessa planta. Meu Deus. Até fazendo short dela. Olha que linda. Ela é demais. Tá abrindo uma coisa bem bonitinha aqui. Já, já abre. E a gente vai conhecer essa menina. O que que é? Olha essa branca. Coisa mais espetacular. Essa hastezinha aqui. Duas artes saindo. Aqui mais daquela que vieram juntas. E olha essa manhattan. Que coisa mais linda. Olha, duas hastes. Dessa manhattan. Tá bem bonita. E essa cascata dessa montré. É uma graça, né? Ó. A gente quando compra acha que nunca vai fazer florescer igual como a gente compra lá no... Na loja, né? Mas faz sim, tá gente? Só adubar, cuidar. Olha a planta totalmente tombada. E bem enraizada. Tá aí, ó. Lindíssima. Essa carinha loja começando a abrir. Essa planta é muito linda. Amarelo com vinho. Bem, tem bastante a carinha loja. Que ela fez muito sucesso quando ela começou a ser vendida. Mas estou apaixonado pelas minhas florações. Aqui não está funcionando de ver, tem polpa. Porque até a fonte, ó. Nem liguei mais. Eu passo pouco tempo aqui, tá? Porque eu tenho outro orquidário. Vários orquidários desde casa. E aí acontece de eu ficar dividindo horários. Para cuidar de um, para cuidar de outro. Mas aqui, por mais que esteja muito abandonado. Está bem bonito, né? As plantas crescendo sozinhas aí. E florescendo bastante. Isso é uma glória. Esse aqui é o orquidário que ficou mais com luz artificial, né? Essas duas lâmpadas aí bem grandes. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, se inscreve, compartilha. E todas as perguntas que vocês colocaram aqui, eu estou sempre respondendo para vocês. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.